Vou botar aqui pra gravar já, é isso pessoal, vocês estão prontos? Bonito demais, bonito demais, vamos lá povo? Ó, se for ruim, hein, se for ruim, eu vou caçar cada um que deu 10 aqui desse chat Ai, 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 vamos lá, vamos lá, hein, vamos lá, 3, 2, 1, ai meu Deus AMC Plus Ih, o contraste do episódio tá uma bosta, hein Parece que o episódio tá em RAW, mano Porra é essa? Tá com a compressão maldita Tá lavadona as cores Nem fudendo, rapaziada, eu não vou assistir esse negócio lavado desse jeito não Ó isso aqui, os valores de preto estão tipo nulo, tá cinza o episódio Vamos, vamos arrumar aqui Fazendo correção, ó, tô editando o episódio de The Ones Ruliv ao vivo, hein Editando o episódio de The Ones Ruliv ao vivo Tá bom assim, né? Melhor do que tava antes, tava horrível Zero bala, né? Bora Aí, tá bonito pra vocês agora Oxi Dunei de uma música Toma O que que tá acontecendo aqui, mano? Caralho, que montagem linda Ah, não é possível que não mostrara a queda A montagem tá bonita, hein? Massa Mas só que perderam a oportunidade de fazer uma baita cena de queda, né? Perderam Nossa, que lindo Mas como é que eles conseguiram entrar na moral nessa casa aí? Do Nate, assim Tinha que ser a mema do Daryl com o nigga Easy Street Então, onde é que vocês estão? Como vocês conseguiram entrar aí? Não parece aquele lugar lá do World Beyond, onde aquela mulher lá tinha, ó? Não parece? Sabe o que eu tô falando? O apartamento daquela mulher lá do World Beyond, da CRM É igual, mano Apartamento de lixo Digo, luxo Trabalho de cor tá bonito Geladeira azul Eu quero uma geladeira azul E aí, boy Tá olhando o que, Rick? Wikiguaimes, Wikiguaimes Ele não tá tancando a morena Vai de ataques, hein? Vai de ataques, hein? Calma, Rick Vai dar ataque cardíaco Respirante, respirante Respira, ó Calma Sobreviveu, gente Sobreviveu Você vai se tornar um escritor criativo esses dias? E Eu tô com medo da Michonne, mano Olha como ela tá braba No plural Foi o que ela disse Manda a boa Tome Nossa, arrepia aí, hein? Eu só acho engraçado que Vixe, bateu o pau aí Aí o trem, ó Quebra o pau, doido E tentou mesmo Cê acha por que que ele tá sem mão, mano? Vamos baixar a bolinha e conversar direito É a vai É a vai Finalmente Finalmente Ele já pensou em tudo Cê acha que ele não teve desejos assassinos Durante cinco anos Para com essa mulher Várias coisas Várias coisas Por que que o helicóptero bateu? Ele tava meio capenga pela chuva, não? Mas só que ele... É por causa do vento, não? Do nada Tipo, a Michonne não sabia que ele ia bater Ela fez por impulso Agora é a chance, né? Dá pra forjar a morte direitinho ali, mano Rupei Rupei Caralho, que bagulho Sabe, suga a gente, mano Muito bons diálogos, mano Muito bom Finalmente eles botando a conversa em dia, mano E é cada tua ação zona, mano Tá maluco É um buraco negro, mano Cê tá me sugando Eita Que foda Que foda Plano longo, hein? Plano longo, hein? Irado, irado Que da hora esse momento Não Não separa não, manos Together we're invincible Aê Não é possível Ai, meu Deus Mano, esse helicóptero não pode ver eles de jeito nenhum Bela helicóptero Vai de se esconda Vai engateando o Rick Não viram Não viram Mas meio que o prédio vai cair Eita porra No facas Por um segundo eu pensei que ia parecer uma mãozinha de zumbi assim Pegando a faca assim, ó Nossa senhora Já pensou? Uma variante aí no meio Por que fizeram isso? Vamos descobrir, né? Provavelmente pra ninguém achar o helicóptero e tal Tipo, alguém de fora Essas cores, hein? A Michonne tá em modo de ataque E o Rick tá no modo de defesa Laboratório Sai do meio Tá porra Ele se matou se eletrocutando, ó lá E o Rick tá querendo mudar as coisas Estando na CRM Esse cara morreu tentando mudar alguma coisa, né? Olha lá Massa, massa, massa Eficiente Vocês estão ligados que esse episódio aqui Ele é da Dainai Gurira, né? Os outros episódios que ela roteirizou Ela roteirizou com o Scott Gimple E com o Andrew Lincoln Este aqui é dela Esse aqui é só ela que é a roteirista Eu sinto a mão dela, mano Eu sinto Ela acabou de responder os fãs Que criticaram a posição dela De ter ido atrás do Rick Olha o escudo dele É um banco de academia Vai Michonne Pega um supino Bota um peso na ponta Eu sempre pensei nisso Eu até tava escrevendo uma cena recentemente Isso aqui é só Eu só tô viajando Pro próximo mundo Pra temporadas futuras Um rascunho de uma cena Que, tipo Eu sempre imaginei esse negócio De pegar um supino Botar um peso Amarrar o peso E usar pra bater em zumbi, saca? Vai ter isso aí no próximo mundo Em algum momento Mas bem que a Michonne Podia fazer isso agora Botar um peso na ponta, mano Imagina Pegar o supino Botar um peso na ponta E fazer um martalo, mano Dá ali Podia ter uma variantezinha aí no meio, né? Ia ser mó da hora As cores, as cores A baladinha O Rick vai acabar morrendo Pra Michonne Laboratório Gamer Morreu Ufas Não tão ufas O Rick vai perder outro membro E nem estamos falando da outra mão Que? Toma Ai Isso é muito The Walking Dead Old School, né? Chão Essas situações malucas Envolvendo perfurações dos zumbis Que bacana Usa o que é o que, hein, mano? Aumentado três vezes Massa demais essa cena, mano Boa cena Boa cena Bem-vindo à casa No mesmo lugar? Caraca, eu senti o... Nossa senhora, eu senti o calor subindo aqui, mano Essa cena foi intensa, viu? Ah, poxa Vai ter a versão estendida, será? Ó, ó, ó Ó que bonita essa luz Tô falando da luz Só da luz Vem aí Rick Jr. 2 O Claude 2 tá vindo aí Foi antes da hora, foi? Que bonitinho Ficou precoce Falta de treino, né, mano? Ah, porra, ele ainda tava de carça Ué, rapaziada Ué, rapaziada É de carça mesmo? Eu de continuação E foi de carça e tudo, mano Só no buraco do zíper Eles ficaram mansinho agora, hein? O prédio não tá caindo? Não, era o outro prédio Tem segundos, uma máquina Segundo round Mano, o Rick vai dar um pau nessa Alexa Não tinha saída, não, Michonne Ó lá, ó Explicando o X Fala que o Daryl ficou seis anos procurando sem parar Sim, esse episódio não é bom Esse episódio é um dos não assistíveis Não, ele é assistível Ele é assistível Mas bom, bom, bom Assim, não é não É um bom contor Aí, esse prédio tá caindo também? Não rela a mão no cutuco e dá choque Senta aí E daí, se o prédio tá morrendo Nós é os protagonistas O prédio pode ameaçar cair o tanto que for Só vai cair mesmo quando a gente tiver saindo Não é assim? Não é uma boa ideia Mas meio que tá caindo o prédio, rapaziada Senta que vai ter round 2 Enquanto o prédio cai Deve dar uma onda diferenciada Caraca, essa discussão é muito realista, né? Eu consigo imaginar um casal real tendo essa mesma discussão Usando essas mesmas palavras Caralho, dá pra fazer um TCC sobre esse episódio Caralho 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 O prédio até parou de cair, mano. Se o Carl estivesse aqui agora, o que ele diria? O que ele quer que você faça com essa nova chance de ser com os que você ama? Despite todas as oddsas, todas as anos, eu encontrei você, Rick. Eu vim aqui, através da hell de nós. O que nós estamos passando para levar você para casa? Você acha que isso é tudo por nada? Para nós apenas irmos de nossas formas diferentes? Não. Nós vamos de casa, Rick. Nós amamos com os outros. Agora eu entendi, rapaziada. Agora eu entendi por que dá nota alta. Caramba, mano. Que momento, hein? Até o prédio parou de cair no momento, mano. O prédio falou. Os protagonistas estão se resolvendo. Calma lá, calma lá. Dá uma segurada aí. O prédio se emocionou, né? Olha o plano longo, olha o plano longo. Vem comigo, vem comigo, chat. Não corta, não. Nem ousa cortar agora. Ah, droga. Vai dar certinho mesmo. Agora voltou com tudo, hein? E o prédio como? Acabou antes do prédio descer. Uma máquina. Olha a caminhonete amarela. Vocês estão ligados, né? Eles fizeram um carro elétrico. Os tanques de etanol no fundo. O híbrido. Nós podemos fazer esse mundo todo o mundo nosso se quisermos. Sim, nós podemos. The world is ours! Bye, right! Foda. Fudido, fudido. E o helicóptero não viu, né? Olha a mosquinha, mano. Mano, será que vão? Memo? Ou... Não é possível. Tá muito fácil. Pois é. Será? Não acaba... Não, episódio, maldito. Não, acabou o episódio. Acabou o episódio, mano.